Obrigado. Depois é legal vocês falarem para a gente sobre o filme que é importante. Eu vi que tem uma galera que gosta de escrever, ela inclusive vai ficar responsável pela parte de fazer críticas de teatro e cinema, então para a gente é muito importante. A gente está há dois anos fazendo esse filme, é maior luta, maior trabalho, maior ralação e nossa retribuição é ouvir a opinião, mesmo que não goste. Pode meter o pau aí, que é importante, o filme está começando a passar agora, teve exibições no Festival do Rio, algumas exibições foram canceladas por causa do problema dos professores no Odeon, está passando agora em São Paulo e a gente está querendo abrir, o nosso objetivo é que o filme seja visto o máximo possível, então assim, eu sou a favor da pirataria, então vai ficar o DVD aí, quem quiser fazer o movimento aí está aprovado e autorizado. Bom sessão, valeu, galera. Nesses últimos dez anos, todo dia me pergunto, será que uma obra de arte pode mudar a vida de alguém? Diz aí. O sol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Oh, do mal Será tremada a semente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O sol O sol O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal O sol Ai, do mal Será cremada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem contra o mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações Do mal, oi, do mal será cremado Então, maravilhoso, parabéns pelo filme, muito obrigada por ter vindo E agora o diretor, ele já falou com vocês antes, que ele não pôde ficar Então, o outro não pôde ficar, ele já falou antes Você quer... Venha, venha aqui Não, eu quero que ela vá passando E você faça... Ele vai falar e você vai fazer a mediação com os quebradeiros Porque você é do audiovisual Na verdade, eu quero muito escutar vocês É como eu falei desde o início Esse filme, quando a gente começou a fazer A primeira pessoa que a gente procurou foi o Fernando Meirelles, óbvio Falou, vamos procurar o Fernando não só Pra liberar o direito do filme, Cidade de Deus Mas pra ver se ajuda a gente com alguma coisa Porque a gente começou do zero E realmente ele ajudou muito Ele passou um e-mail pro Canal Brasil Ele gostou da ideia, já conheceu o nosso trabalho E foi a nossa primeira verba O Canal Brasil foi o primeiro a entrar Com 50 mil reais Que foi o dinheiro que a gente começou a filmar E uma das primeiras coisas que ele falou Foi o seguinte Ele falou, ó, não façam filme Chapa Branca Que era o que mais a gente queria A gente falou, Fernando, a gente quer que as pessoas falem bem ou falem mal Ele falou, não façam, deixem eles falarem mal O que for, enfim, deu total liberdade de expressão pra gente E ele foi uma das pessoas que sugeriu pra gente só conversar com os atores Ele falou, eu particularmente não quero entrar como produtor desse filme justamente por isso Eu quero que vocês tenham liberdade de expressão total Eu vou ajudar vocês no que for possível Então eu acho que é isso Esse filme, ele me dá um orgulho Porque eu também sou ator E eu consigo tocar em alguns momentos através deles Em assuntos que eu sempre quis falar pro Brasil Então eles acabam sendo um porta-vozes de muitos sentimentos meus Que tá nesse filme Acho que eu queria abrir isso pra vocês Ah, tipo a injustiça, né? O mercado é certo Acho que ser artista no Brasil, né? É muito difícil, né? E você sobreviver do que você ama é um privilégio Eu jogo nas ondas Sou ator, roteirista, dou aula, faço tudo, dirijo e tal Mas eu vejo muitos amigos, enfim Eu conheço várias pessoas, enfim Que dependem de uma palavra chamada sorte, né? E a sorte, às vezes, é muito injusta E eu fiquei muito revoltado quando eu comecei a me tornar adulto Eu sou ator desde criança Isso foi me revoltando Porque eu comecei a ver muita injustiça Eu vi muitos talentos, assim Muitas pessoas que, enfim Davam a vida, o ofício todo pela arte E não tinha essa retribuição do mercado E eu acho que nesse filme eu consigo tocar nisso É isso, quero ouvir vocês, perguntas Alô? Vamos me aproveitar do microfone Que eu tô com ele e vou falar primeiro Agradecer muito a presença do Luciano E do que havia aqui Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Luciano Cinco vezes favela Eu trabalhei na direção de arte, fiz oficina de atores Foi muito legal E, assim, o que mais tocou nesse filme Para mim, justamente, foi esse lado que você falou A desglamorização da profissão de ator Ator vendendo amendoim Ator trabalhando como... Não que seja nenhum desmérito, né? Mas é o que você falou A sorte sobressaindo ao talento E a gente que passa por isso A gente sente quantas vezes eu comentei ali com o Tetson Que você vira figurante Você vai lá, faz um pedação do filme E, no final, você é editado E faz aquele pedacinho Você chamou a família toda para ver E você passou lá atrás Então, assim, uma sensibilidade muito grande Não só mostrando tudo o que aconteceu Com as pessoas que estavam no filme Mas, para quem não estava no filme também Passa pela mesma coisa E eu adorei muito Parabéns para vocês E quem levantou a mão primeiro ali, meu amigo? Espera aí Prazer, José Orlando A minha pergunta é o seguinte Eu queria saber como é que vocês escolheram atores Foi porque vocês já conheciam as histórias As histórias tristes deles Ou foi porque eles eram os protagonistas? Ou foi a miscelânea dos dois? Boa pergunta Então, Rari Eu também queria dizer que eu fiquei muito orgulhoso de te ver aqui Eu acho que o mais bacana da gente escolher O que a gente quer fazer Principalmente a arte É você dar continuidade Não só no estudo Ou no trabalho E depois do Cinco Vezes em Favela Quando eu encontro alguns amigos Ainda na continuidade Ainda na batalha Eu fico muito orgulhoso A gente só quer fazer um cinema brasileiro mais diverso Acho que é isso Então, a gente A princípio tem personagens que são fundamentais A gente teve muita dificuldade com alguns atores Apesar de eu serem amigos deles Alguns atores cobraram caixês altíssimos Achando Porque tem um certo remorso do filme Cidade de Deus ter feito muito sucesso E eles continuarem pobres Então, alguns deles Até amigo pessoal Meu falou Eu vou dar entrevista Mas você tem que me dar no mínimo 5 mil reais Então, eu tive que abrir mão de alguns atores Eu tive essa dificuldade Mas o que a gente se prendeu Foi as histórias Você vê o BR Que é um menino que foi figurante No filme Mas ele tinha uma história de vida Que tocava a gente A gente conversou com 30 atores 40 atores aproximadamente Escolhemos 15 Então, na ilha de edição foi isso A gente queria mostrar Não só as diferenças Dos caminhos que alguns tomaram No seu trajeto de vida pessoal e artística Mas também as histórias que tocavam a gente Então, o critério foi esse Foi as histórias Você tem noção A gente cortou o Matheus na Tchegeli Ele deu entrevista para a gente Eu acho o Matheus Um dos melhores atores do Brasil Mas a história dele Dentro desse documentário Não tocou a gente A gente teve que abrir mão Desapegar Não foi fácil O Darlan também Era o Acelorio Laranjinha A história do Darlan A gente filmando também A gente estava pouco Estava redundante Foi também Foi difícil da gente cortar Mas enfim A gente foi nesse critério Aconteceu de algum Aconteceu de algum Não quererem aparecer Não quererem filmar Aconteceu Aconteceu O Felipe Huggs Que faz o Benet Vocês sentiram falta dele Ele tem uma história De vida maravilhosa Eu acho ele um talento Mas eu respeitei ele Quando ele falou Que queria ganhar um cachê Porque ele acha Que ele está nesse direito Eu queria que ele estivesse no filme Mas ele continua amigo dele Eu acho que a opinião dele Eu respeito Então ele É um caso bem específico Que eu tomei uma porrada Quando ele falou não para mim Eu tentei entender ele Mas ele é um dos casos Que eu cito Que eu acho que ele deveria Estar nesse filme É uma pena Dá licença Meu nome é Luciana Eu sinceramente Fiquei muito encantada Eu queria saber O que motivou A vocês A fazerem esse filme A motivação O porquê Então Quando o Cavi me chamou Eu topei na hora Porque assim Eu acompanhei O trajeto De muitos deles Eu conheço eles Antes do sucesso Do filme Cidade de Deus Alguns deles Eu Tive a honra Tenho a honra De dizer que eu descobri Eu até tive um conflito Durante o documentário Que eu me senti culpado Vou falar dessa Dessa história Mas o que mais me moveu Foram as transformações E as diferenças Que eu acho Que é uma grande metáfora Da vida Por mais que vocês Tenham algumas escolhas Algumas coisas Que você Alguns objetivos Que você coloca como meta Você acaba sendo desviado Enfim Ou não consegue colher O que você plantou Essas transformações Eu quis falar sobre isso Porque eu me identifiquei Com o projeto na hora E o que mais me cativa No documentário É você dar a voz É você escutar o personagem Então Eu gosto muito do acaso Eu gosto muito A surpresa que vai acontecer Durante a filmagem Ou o que a gente vai fazendo Durante o processo Então eu acho Que o que mais me cativa Foi isso Eu quero ouvir eles Eu quero que eles falhem Para o Brasil E quando eu encontrei o Renato Que virou mecânico Encontrei ele sem dente Trabalhando na oficina Eu fiquei muito mal Eu fiquei muito mal Eu escrevi um texto Para o Kavi Falei Eu quero desistir Eu me sinto culpado Até tem que achar esse texto Eu fiquei muito mal Porque Eu lembro quando eu fui Encontrar ele Ele estava em um lugar Que ele era professor E tal Ele estava trabalhando Com um menino de rua E ele não quis fazer o filme Ele falou Não quero fazer teste Para esse filme E aí eu mostrei O vídeo dele de longe Para os diretores E o diretor falou Mas ele tem que fazer Ele tem uma cara ótima Tenta convencer ele Então eu fui a pessoa E convenci ele Falei Cara faz É uma oportunidade E tal E aí dez anos depois Eu encontrei ele daquela forma Eu falei Cara a culpa é minha Não tinha que ter convencido Esse menino Mas depois ele assume Eu me deslumbrei Aconteceu tudo isso Então assim Eu tive um grande Eu tive alguns conflitos Porque assim Eu tive que trabalhar Muito o distanciamento Nesse Eu tinha que me distanciar De algumas coisas Porque eu me motivava muito Com algumas histórias Mas foi bom como ser humano Foi um aprendizado Luciano Primeiro quero parabenizar Quero parabenizar Também te conheço Da preparação de elenco Do Cinco das Favelas Em 2009 E assim Eu vejo que O teu trabalho Como diretor Também como ator Eu já conhecia Daquele momento Mas você está É indiscutível A qualidade A qualidade do filme Técnica e tudo Mas eu achei Principalmente interessante Isso que você falou Esse Porque O Cidade de Deus Tinha tudo Por ter um nome Conhecidíssimo Assim tinha tudo Para ser um filme Um documentário bom Mas tinha tudo Para também dar errado Se não fosse De repente A direção sua Que é uma pessoa próxima De tudo que aconteceu E ao mesmo tempo Esse desapego Mesmo estando próximo Conseguir conciliar Todas essas emoções Todas essas Isso que é o mais difícil Acho que na hora Da produção Da edição final Tirar o que você Às vezes acha legal Mas que vai contribuir Para o filme Então eu achei incrível E queria perguntar Com relação aos atores Que Você teve também Dificuldade Nesse momento Você está falando Que até pensou Em desistir Porque é muito Forte Você se sentiu Responsável Por aquele ator Que depois aconteceu Isso com ele E se você Quando você fez Quando vocês fizeram A escolha Foi muito também Difícil De decidir Tudo isso A questão De quem colocar No filme Ou não Mas antes mesmo De entrevistar Quem vocês iriam Entrevistar E parabenizar Porque esse filme É o máximo Obrigado Obrigado Muito bom O que alimenta A gente é isso Primeiro que continuar Trabalhando Não é fácil É uma guerrilha E eu tenho Uma sorte De ter amigos E parceiros Como o Kavi Para poder Botar em prática O que a gente acha Sobre o Brasil Sobre os seres humanos É bom continuar Fazendo cinema E ver que vocês Estão se orgulhando Obrigado mesmo Então eu acho Que foi muito difícil Esse filme Ele foi feito A edição Foi um processo Muito longo A gente discutiu Muito A gente bateu Muita cabeça Mas foi fundamental Eu aprendi Que um bom documentário Tem que ter Um excelente montador O André Sampaio Que foi a pessoa Que montou Era um cara Super inteligente Um cara Que trabalhou A narrativa Durante muito tempo Então assim Foi muito difícil Você cortar E escolher alguns A gente Tem personagens Que o Kavi defende E tem personagens Que eu defendo O André Às vezes ficava Como um juiz Aí votava Não, eu acho Que aí ia para o um Ou para o outro Então a gente Por mais que a gente Tenha afinidade A gente tem muitas diferenças Eu e o Kavi Eu brinco com ele Porque eu sou o preto Da favela Ele é o branco Do asfalto Junto fazendo cinema Acho que está dando Está dando certo Mas são diferenças Que somam Entendeu Então é o que eu falei Era o que batia em mim E o que batia no Kavi O Kavi de cara Bateu com o BR Ele falou Cara, o BR me toca muito E não me tocava Eu falei Não me toca, Kavi Ele falou Mas me toca Então assim A gente foi discutindo O que batia na gente O feeling Acho que esse foi o maior critério Pô, beleza, Luciano Olha só Parabenizar você também Eu trabalho como educador social Com criança, adolescente E eu fiquei muito chocado Uma vez Quando o Rubens Chegou lá no abrigo Da prefeitura Eu falei Caramba, mano E eu já conhecia ele Da São Martins De alguns trabalhos De percussão E tudo mais Aí eu fiquei assim Olhando Falei Pô, como é que o cara Está naquela situação Ele, pô, tu está chocado Né, negão Falei, pô, compadre Está complicado Seu Jorge Não te dá uma força E tudo mais Ele, pô, estou meio distante O cara falou para eu me cuidar Porque ele estava voltando De São Paulo De uma situação de droga Estava com tuberculose E tudo mais E lá no abrigo Eles fizeram aquela novela Prometeram uma série De coisas para ele Aí acabou dando um problema Que ele saiu de lá Então, dentro dessa história toda Tem sempre isso Numa trajetória Da história do homem preto Como artista O povo brasileiro É muito propício A arte Seja ela no samba No futebol No próprio audiovisual E acaba Às vezes A gente sendo usado Bota esse trabalho Todo para fora Porque você consegue Expor isso Consegue fazer com que Isso seja visceral E aí, numa hora Acaba você indo Para o final da fila Novamente Porque o que acontece As pessoas Acabam tendo A propaganda e marketing Muito grande E eu vejo isso Até no próprio Surgimento do Tem Com o próprio Zózimo Bubu Que já fazia Audiovisual lá atrás E esses artistas todos Grande Otelo Como uma série de artistas Que já vieram Lá atrás Fazendo essa história toda Ainda não tem Esse espaço No audiovisual Na mídia De uma série de coisas Assim Seja também No futebol Uma série de artes Que a gente Acaba vendo E aí Tu vê que Acaba tendo Uma situação De preconceito De segregação Muito forte Aqui no Brasil Porque se fosse Você produzindo Na América do Norte Num outra estrutura Acaba o filme Vai pra lá Tem a repercussão toda Vai Os caras Vivem aquele lance Do glamour E você Acaba ficando Numa situação De A margem Da sociedade Sempre Então Pra Pra Estar Fazendo Essa Externação Minha Porque eu Vi essa Realidade Vi Toda essa Situação A dificuldade Que vocês Têm de fazer O filme A edição Que foi Maravilhosa E parabenizar Tipo assim Eu queria que você Desse o seu ponto de vista Dentro disso tudo Que eu falei É muito pretencioso Eu falar que a gente Pode ser referência Mas assim Eu acho que Dentro dessa sua colocação Eu acho que você tem que Eu acho que a gente tem que se aliar Essa é a saída É usar esses obstáculos Como estímulos Entendeu Não como acomodação Porque às vezes Eu vejo isso um pouco Na minha geração Às vezes Eu vejo essa questão Do preconceito Da injustiça Em relação A distribuição de verba Para o audiovisual Ou para a cultura em geral Enfim Os editais Que às vezes Se tornam uma loteria Enfim Para você poder Realizar suas obras Mas acho que Existe uma geração Independente Que está fazendo acontecer Entendeu A gente tem coisas Ao nosso favor A gente tem que se aliar E alguns amigos meus São referências Eu acho que É isso Eu acho que Tomara que você se identifique Com a nossa guerrilha E que você faça o seu Independente desses obstáculos O Brasil Tem essa característica Infelizmente A gente vai estar Sempre falando sobre ela Ou inquieto com ela Mas a gente não pode parar de fazer Eu acho que A arte necessita Do nosso ponto de vista É o que eu falei É a diversidade É fazer o diferente É tentar sempre fazer O que não foi feito No sentido despretensioso mesmo De mostrar o que não foi mostrado Eu acho que a gente tem que estar Junto nessa parada Eu acho que é isso O que eu tenho para te dizer Tomara que A nossa obra te dê força Para que você faça o seu Porque eu quero ver o seu Também Não, esse é o melhor De fazer cinema É levar mesmo Vamos nessa E aí, Luciano Antes de mais nada Não só te dar parabéns Mas dizer que você Entre algumas pessoas Que eu conheço É uma referência assim Não só para mim Como para algumas pessoas Que eu sei da sua luta E eu sei dos seus trabalhos Às vezes a gente se encontra Lá nos corredores do esquenta Não é isso E você é uma das referências Para mim Graças a Deus De luta De trabalho de persistência E com qualidade O filme tem Uma excelente Qualidade E isso é indiscutível Mas o que eu gostaria De te perguntar É o seguinte Eu também faço parte De uma luta Porque você é um referencial Para mim Porque também é um espelho Eu faço as mesmas coisas Que você Eu sou ator Eu escrevo desde pequenininho Ganho prêmios literários Desde dez anos O Robson Feijan Uma série de pessoas Eu posso falar Da cidade de Deus Que é onde moro E que eu conheço Grandes artistas Oriundos De diversos âmbitos Desde as artes plásticas Que já fazem movimento Há muito tempo E que fazem grandes trabalhos E que eram reconhecidos Porém Que não tinham Essa visibilidade Que hoje em dia Os artistas Querem ter Ou conseguem E a pergunta Que eu gostaria De te fazer É Você concorda Ou discorda Qual seria Sua opinião Se após O filme Cidade de Deus Essa angulação Entre o artista E a TV O artista E o sucesso Se isso aumentou E virou uma epidemia Positiva Ou você acredita Que com esse documentário Você gostaria De desconstruir isso De alguma forma Dando uma injeção De realismo Porque na verdade Eu percebo Que após O Cidade de Deus Existe essa coisa Da favela movie Uma movimentação Positiva De culturalmente A coisa fervilhar Mas aí Se faz uma pergunta Estamos em busca De uma qualidade Queremos ser famosos Será que o filme Deu realmente Esse respaldo Porque o ator Charles Paravente Que está no filme também No Festival do Rio BR Na época ainda Do Que o Cidade de Deus Bombou Ele chegou pra mim E pro Leandro E falou assim Leandro Fizemos uma obra De arte Vamos pra Hollywood Eu tenho certeza Ele tinha certeza Que o filme Ia pro Oscar Até porque Ele é norte-americano Ele sabia Dos caminhos Ele só falou assim Eu só tenho Uma preocupação Todo mundo Está aplaudindo Tem uma molecada Boa pra caramba No filme E depois Eu me lembro Que ele fez Essa pergunta Aí o Leandro É realmente Ficou preocupado E depois Demos caviar E eles vão Continuar comendo Milho Ele tinha Essa preocupação E aí Eu vejo Que de uma maneira Geral O filme Atingiu A todos Seja de uma maneira Positiva Eu gostaria de saber O seu parecer Em relação a isso Aí esse fervilhar E aí O que você acha? Acho que você já respondeu A minha pergunta Que realmente Fazer um documentário Com a injeção de realidade O que a gente quis fazer O documentário Eu acho que ele tem isso Ele liga a câmera E ele mostra aquilo que é Essa é a minha função Tentar ser imparcial E não manipular Aquela obra Que você está sendo filmada É um exercício Mas acho que a função Do documentário É mais essa Cara Nas oficinas O Guti Fraga Que é do Nós do Morro Nas oficinas Ele conversou com o Fernando Sobre isso Ele falou Fernando A gente tem que pensar No pós-filme Entendeu? Esses meninos A maioria deles Não tem uma estrutura familiar Pode ser que o filme Seja um sucesso E eles têm Alguns problemas Até Essa Essa questão De você medir O que é sucesso O que o Alexandre fala Do tapete vermelho Para goteira E tal Em casa Esses dois mundos Ele dá uma clicada No teu cérebro De uma forma muito surreal E o Guti já tinha alertado O Fernando O Fernando Acho que não tinha Tanta noção Que poderia causar Isso na vida De alguns deles Então isso já foi Uma preocupação Lá atrás Eu acho que O que o filme Trouxe de positivo Foi ele lançou Alguns atores jovens Para o mercado Isso ele fez E uma coisa Que o Luiz Nascimento Fala É que ele criou Um modismo também Ele trouxe Uma autoestima Do jovem Deixar o Black Crescer Essa coisa Do orgulho negro Por causa do filme Isso acontecia mesmo Eu vi isso No Vidigal Onde eu moro Eu acho que teve Esses dois lados Também De mostrar De ter essa Agora sim A gente está falando De mercado O mercado É injusto O mercado é injusto E ponto Eu acho que Eles foram lançados E se depararam Com esse monstro Que é Essa oscilação Que vive o ator Você realmente está Como o Douglas Falou Na roda gigante Essa oscilação Para quem não tem Estrutura familiar Ou estrutura De um grupo de teatro Que o Nós no Moro Fez com alguns deles Depois do filme É uma porrada na cara Então Resumindo Eu acho que é isso Acho que o filme Faz um paralelo Ao mercado Do ator No Brasil O mercado Do profissional No Brasil Que você Vai se deparar Com algumas injustiças E de formas Às vezes Até meio cruel Do jeito de ser Falando do jeito Literário da palavra Cruel mesmo Então eu acho que é isso Acho que não superou Algumas expectativas Por alguns motivos Ele até citou o Rubinho O Rubinho Acho que é um ótimo exemplo Porque o Rubinho Eu sempre quando vejo o Rubinho Eu torço para que ele Não se autodestrua Porque o Rubinho Ele é um talento Vocês viram Ele é músico Ele fala muito bem Ele é muito carismático Ele recebeu Ele teve algumas oportunidades Inclusive Teve coisas no documentário Que a gente não mostrou A Sandra A Sandra passou A Sandra foi vítima Do Rubinho Infelizmente O Rubinho Ele tem um problema Primeiro que é com droga Infelizmente É uma pena Eu acho uma pena Ele No meio do filme Ele ameaçou o Kavi Foi lá na locadora Quebrou as coisas Enfim Porque a gente teve Um acordo com ele De ele ganhar um cachê Enfim Teve uma confusão Mas a gente quis mostrar O talento Que é perdido ele Então assim Às vezes tem esse lado Também Da pessoa Se autodestruir Entendeu Infelizmente O Renato um pouco Mas o Renato É Também teve Também teve Mas assim São histórias Eu não julgo É muito difícil Então assim Por exemplo O Felipe O menino que Aparece no início Tem a questão do pai Que levou um tiro no pé Aquela cena O Felipe Ele está fazendo Shakespeare Agora Está fazendo Dois Cabelos de Veronas Ele está arrebentando Ele voltou a atuar Está arrebentando Trabalhou de porteiro Com muita dignidade Hoje em dia Voltou à profissão de ator Tem um semblante diferente Quando você faz o que você ama A alma muda Então assim São histórias São caminhos Mas de uma forma geral Eles se depararam Com um monstro Chamado mercado Que é injusto É preconceituoso Não é fácil Fala brother Aqui E aí Luciano Assim ó Achei o filme Bárbaro Desde o início Quando a galera Me tocou da ideia Do projeto Achei bastante interessante A finalização do filme Sem comentário Se eu for falar aqui É redundante Mas o que eu achei Importante também É um pouco Da sua postura Com respeito A visão Eu já conheço Bastante o Kavi Também Um pouco mais Agora O filme Ele retrata alguns personagens Que para mim Mexe bastante Até com respeito A que algumas pessoas falaram O BR Porque o BR Ele fala uma coisa Que é bastante interessante Que é Estar por trás Das câmeras O que ocorre Onde a decisão É feita O seu Jorge Que é um cara Que por exemplo Ele sempre esteve Acostumado a estar Por trás Fazendo outras coisas Ele não era Um cara Que estava ali De bobeira O Leandro Também Que vem de uma família Interessante E tal Enfim O meu comentário É com respeito A visão Que você também Viu do projeto Nós do Morro Aquela coisa toda Como é que você vê A situação Hoje você é um cara Que está por trás Aquilo que o BR falou Aquilo que o Leandro Também coloca De ter que ter um cara Negro Falando sobre negro Hoje você é um cara Assim Como é que você vê Essa proposta Hoje se você tivesse No lugar do Fernando Hoje você Tem uma empresa Que vai bancar O teu filme E você vai fazer A mesma coisa Você vai tirar Os moleques da favela Porque você sabe Que ali tem talento Como é que você Faria isso hoje Para tocar um projeto assim É só minha pergunta Para você Então cara Então vamos lá Não essa questão Essa Você fez duas Tocou em dois assuntos Que eu acho importante Falar Essa questão do negro Contando a história Do negro Não que o branco Não tenha que contar A história do negro O branco tenha que contar A história do índio Eu sou a favor da diversidade Mas falta isso mesmo O negro contando A história do negro Eu sei porque Eu estou trabalhando Na TV Globo Conto com ele lá dentro E é engraçado que Às vezes Quanto mais Quanto mais problemas Eu me deparo Para me afastar Mais eu quero estar ali Primeiro que não tem Um diretor negro lá E eu sinto que eles estão Começando a me dar espaço Para dirigir Eu sei que eu posso Trazer histórias singulares Para aquele universo macro Que é aquilo lá Não sei se eu vou aguentar Mas eu tenho essa pretensão Por vários motivos Porque Ai caramba Às vezes Às vezes eu me sinto nada Às vezes Isso é uma questão Às vezes eu me sinto Porque Às vezes é um quartel A forma como A televisão tem isso De hierarquia E Poucas vezes Eu me sinto Eu sinto que estou fazendo O meu papel na sociedade Então Se eu faço arte É para fazer o meu papel na sociedade É para dar a minha opinião Enfim Falar do meu ponto de vista Mas Eu sinto que Às vezes Existe uma Uma preocupação Sobre o meu olhar E algumas cabeças Eu sinto que eles querem Querem ver coisas minhas ali Então Vamos ver Eu estou me deixando levar Vamos ver até onde eu vou Nesse barco Mas eu acho que é importante Eu trazer coisas Da minha vivência E da vivência Dos meus vizinhos E dos meus amigos Para aquele macro Que atinge milhões de pessoas Ao mesmo tempo Então cara Eu vou falar a verdade Eu fiz esse filme também Para alguns diretores Cineastas Eu acho que assim Se eu for escolher um garoto Que não é ator Que eu acho Que o cinema Ele te permite a isso Às vezes Que ele tem um filho E uma experiência de vida E uma comunicação E um carisma Ou o que for Que me atrai Para fazer um filme meu Que tenha muita grana Cara Com certeza Eu vou descobrir Toda A trajetória pessoal Dessa pessoa Acho que é esse cuidado Que eu tento passar Para alguns cineastas Quando for escolher Não atores Ou pessoas Que não tem Uma estrutura familiar Eu acho que A minha primeira preocupação Seria essa Qual é a estrutura familiar Desse menino O quem quer ser milionário Acho que teve uma história Essa também Com as crianças Qual é a estrutura familiar Desse menino Realmente Será que eu tenho que apresentar Esse mundo Injusto E às vezes Glamuroso Para ele Será que vale a pena Eu vou me fazer Essas perguntas Antes de eu escolher Você pode ter certeza A minha maior lição Nessa obra Foi essa Eu Posso ser o pivô De uma coisa Muito boa Ou muito ruim Para a vida de uma pessoa Como diretor Eu acho que Eu tenho que pensar nisso Antes de escolher Eu acho que O Fernando Engraçado Ele não quer Falar mais sobre o filme Ele não quer Falar mais sobre o filme Ele quer se distanciar Desse filme Ele teve muitos problemas Muitos problemas mesmo E o que eu acho legal É ele assumir isso Ele assumir isso também Foi porque ele falou Deixem falar mal de mim Nesse filme Eu acho que ele sentiu A meia culpa Ele fez um trabalho Depois do filme Com alguns atores Ele escolheu oito atores Não sei se vocês sabem disso Inclusive o Leandro Alguns atores do filme Que se destacaram E pediu para cada um Escolher alguma coisa Você quer fazer uma faculdade Eu pago a sua faculdade O que você quer? Uma casa? Eu compro uma casa para você Ele fez isso com alguns atores do filme Isso foi depois do filme Então eu acho que ele tentou Fazer alguma coisa Mas era um 30 Então eu acho que ele se sente assim Eu acho que ele Pelo que eu conheci ele Ele assume essa meia culpa Mas ao mesmo tempo Ele tentou suprir isso Suprir essa meia culpa dele Em algumas iniciativas O BR que fala aqui O sucesso para ele Não é o Tiago Martins E a Alice Braga O BR que fala O sucesso para ele É ver o Bernardo O menino que quase morreu Hoje em dia trabalha Ainda é feliz no que faz E tem orgulho de falar Que tem feito filme Então assim Esse parâmetro de sucesso Dinheiro, fama, carro, glamour Pode ser meio negativo Nesse sentido mesmo De droga Olha só, BR Eu falei isso porque assim Para mim é uma atitude covarde O mesmo que foi feito com Pixote É uma atitude covarde Vou sempre repetir isso É uma atitude covarde Entendeu? São jovens que estão despreparados Não tem estrutura familiar Você sabe disso Então por isso que eu botei isso em pauta Que também remete ao que o Brother Lee falou Primeiro que eu acho que a gente tem muitos atores talentosos Que estão no teatro há anos Se matando Querendo oportunidade Exatamente Tá bom, mas é só isso Olha só Eu queria Primeiro Primeiro eu queria te dar os parabéns Estou falando aqui Cheguei Eu queria te dar os parabéns Está muito massa Eu assisti recentemente também Não vou lembrar o nome Porque eu sou ruim com o nome Mas é o documentário Sobre o corpo de dança da Maré Que conta dez anos A história da molecada Que participou Então os dois me fizeram pensar Não vou dizer o que você quis dizer com o filme Você que vai dizer Mas o que eu percebo com esse filme Me faz pensar em algumas questões Primeiro Eu Entendo quando você fala de jogar nas onze Eu trabalho escrevendo poesia Então Eu sou poeta Só que eu nunca consegui ganhar dinheiro Sendo poeta O que eu quero dizer com isso Eu quero dizer que eu tive que sempre fazer outras coisas Ligada à poesia para ganhar dinheiro Por exemplo, editar livro Então fui obrigado a virar editor Gráfico, ilustrador Revisor para lançar livro Ou ganhar dinheiro Dando oficina de como criar poesia Oficina de criação literária Eu nunca fui ganhando grana escrevendo poesia Então eu tenho que virar roteirista Tenho que virar não sei o que Para ganhar dinheiro com a poesia Isso já é uma dificuldade Eu digo isso Para primeiro dizer que eu entendo Essa questão do ator Do artista De uma forma geral E do cara que cobra Para fazer um filme Por quê? Porque se a minha namorada que é atriz Faz uma peça de teatro Inspirada no meu poema Livremente inspirada no meu poema Eu não ganho nada no festival Não tenho uma categoria autor da poesia Mas ela como atriz ganha Eu não estou aqui para dizer Quem deve ganhar mais ou menos Mas quando ela faz a peça Ela ganha e participa nas categorias Eu não Meu nome está lá E ninguém nem sequer acessa meu site Porque nem o site pode botar Livremente inspirado E o site do cara que escreveu a poesia Essa é uma questão Isso é um ponto Dessas dificuldades Do que você está chamando de mercado Está não para ouvir? Estou sentindo o que não está saindo Massa Vou continuar então Mas então Isso me faz pensar Eu vou terminar agora Isso é a segunda parte da fala Isso me faz pensar algumas questões A central que é a seguinte Que é Por mais Isso faz com que nós temos que ter um cuidado muito grande Você está tendo Isso já ficou claro Mas é no sentido de não A gente perpetuar Essa indústria Ou essa ideia Da meritocracia Porque a gente transforma a raridade A exceção Num caso Para que a gente não caia nessa armadilha De transformar a exceção Num caso de regularidade De comum Então Esse menino Talenta uma porrada de gente aqui tem E trabalha muito também Meu pai trabalha muito há muito tempo E nem sempre deu certo Então não é só esforço Exige-se alguns elementos E por mais que você se esforce 10 mil Vou dar um exemplo Que não tem a ver com a arte Mas funciona muito bem para a arte É uma vaga Para ser médico Na UFRJ É uma vaga Mas tem 10 mil Fazendo vestibular no Enem Acorda cedo E pede a prova No mercado Da arte É a mesma coisa É a mesma coisa E a gente fala Eu vou estudar muito E vou ser alguém Vou conseguir a vaga Eu só preciso de uma vaga Mas não é só preciso de uma vaga Tem mais 10 mil Com muita potência Qualidade Competência Esforço Isso me faz pensar que Essas Vou terminar agora Essas questões Da arte Exigem Um tipo de movimentação Um tipo de atuação Que extrapola a arte É óbvio que a arte modifica Todo mundo Mas quando eu volto para casa E a gota fica batendo E a barriga dói É muito difícil Não tomar a bolsa da mulher Muito difícil Porque quando você fica 3 dias Não precisa contar uma história triste Então não vou fazê-lo Vou contar um exemplo fictício Para não contar uma história triste Mas quando você trabalha 3 dias E não consegue comer É muito fácil A gente falar sobre essas ilusões Ou expectativas esperançosas Que nós temos nesse mercado Então isso me faz pensar Que existe uma atuação Que é política Em que sentido de política? No sentido que cada um Pensa de política Mas que não seja simplesmente Um subjetivo Para uma pessoa Porque se for só numa pessoa É óbvio que a minha poesia Muda uma pessoa A poesia me mudou Para um menino que tem um monte de problemas Que nem sabe escrever direito Eu escrevo muito mal Erros Erros Falo mal Mas Não sei falar coisas certas Não é de eloquência É de Falo do jeito da favela E isso não é certo na faculdade Na hora de escrever a minografia É só porrada A UFRJ odeia o que eu escrevo Odeia Nunca tive um artigo publicado Eles acham que Todos eles dizem Não é acadêmico Não é acadêmico Não é acadêmico Isso pra mim é uma elogia Eu falo graças a Deus Mas tem que aceitar uma hora Senão eu não vou pro mestrado E tal Mas voltando Voltando Essa ação política Ela tem que ser No sentido de Vou terminar falando uma frase Quando a gente diz Que a Uma frase pra terminar As comunidades carentes As favelas são conhecidas Como comunidades carentes Esquecem de dizer o resto Ela é carente de que? A gente sabe que não é arte Não é de potência De cultura, de qualidade Ela é carente de serviços Ela é carente de emprego Carente de saúde Carente de educação Então essa Assistencialismo Não estou referindo a ninguém Especificamente O assistencialismo é ótimo Fazer a gente ver um novo mundo E depois Tapa na cara Tapa na cara Da vida É isso É isso eu acho Você falou de uma coisa Que é a realidade Como eu falei A realidade da indústria A realidade brasileira Eu sou professor de teatro também Ou seja E uma das coisas Que o Nós do Morro Me ensinou É que através da arte Você trazer ideologias Trabalhar a cidadania Ao mesmo tempo É uma contradição Porque lá tem atores famosos É você se preocupar Como cidadão mesmo Com a formação do ser humano E mostrar essa realidade Que é a loteria De você ser bem sucedido Dentro da arte É isso É jogar nas onze E com orgulho Eu acho um privilégio Poder jogar nas onze E poder viver do que eu gosto Claro que eu comecei sendo ator Mas eu acho que Eu acho que é passar isso Eu acho que para você Mostrar a sua arte Você tem que sobreviver De outras coisas às vezes É uma realidade É fato isso Você falou de uma coisa Que é onde eu me identifico Luciano Estou aqui Beleza Primeiro parabéns Fiquei tocado pelo filme Pretendo escrever Uma crítica sobre ele Escreva Bem fotografado Roteiro legal Bem montado pra caramba E eu fiquei primeiro pensando Que seria uma pica Para você fazer esse filme Pelo distanciamento Você falou aí A sua proximidade com a história É difícil Ficar íntegro Fazer uma história Que você está dentro dela Então parabéns Lá no nosso grupo Vou te perguntar Uma coisa como cineasta A gente fala muito Sobre ética no documentário Por exemplo Como o audiovisual Ele pode transformar A vida da pessoa Pode até Ferrar uma pessoa É É É uma questão A gente sempre volta Essa questão lá E uma fala muito legal Do filme Ou seja O primeiro ponto de virada Do roteiro É a fala do Rubinho Que ele está na mesa Ele fala O pessoal vem aqui Para filmar É egoísta É egoísta Eu estou aqui Para receber Esse negócio de audiovisual Você vem para fazer o filme E depois Foda-se A comunidade E o filme termina Com uma questão em aberto Como é que é para você Essa relação Não só o cinema Também os acadêmicos Vão para as comunidades Fazer seus trabalhos E o retorno Às vezes não vem É Miséria esse ar Então como é que é para você Essa coisa do audiovisual Nas comunidades Você acha que É uma ferramenta Que pode transformar de verdade Tem muito glamour É muita Você mais ou menos Respondeu De certa forma Por outros lados Mas eu queria ouvir Assim mais Um pouco mais cruel A sua opinião sobre isso Mas você fala audiovisual Na comunidade A comunidade como protagonista Sim Recebendo Sendo alvo De uma história De alguém Então a gente acha Que a grande virada Disso foi o digital Porque de certa forma Democratizou A gente pode ter acesso Porque a película É um absurdo De caro Se poder fazer cinema Em película Hoje em dia Com as câmeras digitais Enfim A gente teve acesso E a gente pôde contar As nossas histórias Então nós viramos protagonistas Nas nossas histórias Essa é a grande virada Não é nem que A gente não acha Que tem que ter pessoas Que não moram Em favela Que possam filmar Na favela Como eu falei Eu sou a favor da diversidade Mas acho que tem que ter Uma coerência Tem que ter um trabalho E um respeito Com algumas histórias Que às vezes A gente não se enxergava Era muitos estereótipos Sensacionalismo Em cima de histórias Que a gente Quando a gente via na tela Na telinha A gente sentia agredido Então eu acho que Quando você usa aquilo Como alvo Eu acho que em qualquer lugar Se você for em uma aldeia indígena Se você for no sertão No sertão da Paraíba Enfim O que for Porque é um universo Que você não conhece E que você quer Reluzir Eu acho que O mínimo Que você tem que ter É a ética Da pesquisa Da coerência Se aliar A pessoas Que vivem Aquela realidade Para que você tenha Uma verdade No que você quer passar Agora Dentro desse ponto de vista Infelizmente Nós fomos agredidos Durante anos Por alguns filmes brasileiros Fomos mostrados De forma errada De forma errónea De forma absurda De forma estereotipada Em alguns filmes E isso Realmente era Constrangedor Enfim Eu tinha que ficar defendendo Milhões de debates Que eu ia Obras que não eram minhas Assim Sabe Eu acho melhor não Posso Posso Enfim Então tá Eu vou falar de um Posso falar de um só Eu vou falar de um Eu acho Eu fiz o dois Como ator Eu acho Tropa de Elite 1 Um absurdo Eu acho um absurdo Aqueles caras Cara O caveirão É o terror Assim É o terror É tipo É o terror Sabe o desenho animado O monstro É o terror Assim É subir o morro E Eu acho que o 1 Ele tinha uma coisa Com a violência De heroísmo Na verdade Os caras eram Os grandes vilões Assim Agora eu não vou dizer Pode ser que tenha mudado Mas Uma polícia Que tem um lema Que é o seguinte Que eu consigo ver os dois lados Traficante e do policial Tô falando Tropa de Elite 1 Que foi um filme Que me agrediu De uma forma cruel Sai do cinema Querendo explodir O cinema Que fala assim Na dúvida atire Eu já resumi tudo É um filme Enfim É o lema Na dúvida atire O filme É uma caveira Então assim Foi um filme Que me Entendeu Então assim E o filme Eu acho que assim Eu curto o trabalho Do Padilho Eu já falei isso pra ele Inclusive quando fui trabalhar Com ele Ele respeitou minha opinião Mas acho que o filme Ele sublinha essa Essa frase Que pra mim É Entendeu É Entendeu Então assim Cara Vou te falar Os caras Os caras chegavam lá Eles tinham respeito Tinham mesmo Tu sabia quando os caras Tavam na favela Mas com a violência Cara Os caras Muito violentos Muito violentos Então assim E eu acho que o filme Sublinhou isso Então assim Na verdade A arte Ela tem outra função Ela tem que humanizar O que é estereotipado Ela tem que humanizar Aquilo que é massacrado Entendeu Eu vejo assim O meu maior desafio Como artista É isso Eu quero humanizar Aquilo que não é humanizado Eu acho que é isso O que eu mais quero é isso Porque eu acho Quando a gente humaniza É como eu falo A favela não é tema A favela não é modismo Entendeu E as pessoas falam Ah você faz o filme de favela Não Eu faço filme Sabe por quê? Porque eu falo de personagens Porque se eu falar de personagens Eu vou me comunicar com o Irã Vou me comunicar com o Oriente Porque eu estou falando de personagens Estou falando de pessoas Agora se eu ficar falando Só sobre um lugar Não Eu acho que Eu falo disso De pessoas Eu acho que é isso Eu acho que O que falta é isso É você falar do ser humano Então eu acho que assim Vendo desse ponto de vista Nós como protagonistas Eu acho que é uma das maiores viradas E a minha maior esperança Na arte É que nós temos Que deem mais estruturas Para que a gente possa Diversificar o cinema brasileiro A gente não quer melhorar A gente não quer ser melhor A gente quer diversificar Tem que ter diversidade Nós somos tão diferentes E fica a mesma coisa Copiando os americanos Pô a gente tem tanta coisa bacana Né Mas o que a gente quer é isso A gente quer ver o índio A gente quer ver o favelado Ver o nordestino Ver todo mundo Trazendo isso para o cinema brasileiro Que é o que falta O cinema brasileiro Falta isso Boa tarde Boa tarde Falta de respeito né É isso Olá Boa tarde Meu nome é Maria Tá ligado? Tá ligado? Eu tô te ouvindo Maria Eu tô te ouvindo Alô Tu tá me ouvindo mano? Tô bem Perfeitamente O meu nome é Maria E ontem Eu tive o privilégio De ver Um documentário Que se chama A Batalha do Passinho Meu amigo Emílio É Eu levei minha filha De 10 anos E daí quando terminou o filme Ela e o amigo dela perguntaram Mas e agora Mamãe Agora a gente vai de fato Ver um filme Porque ela nunca tinha ido Em um documentário Aí eu falei pra ela Que documentário Não tem um personagem A pessoa É o próprio personagem É real É real E aí Esses garotos Da Batalha do Passinho Eles estavam falando Sobre O sucesso efêmero Essa coisa Rápida E o cara Foi muito lindo Foi muito lindo E também Um pouco dolorido Porque um deles Acaba sendo Puxa vida Um talento Menino E carismático A Vera Mas e aí Os caras foram Pra Londres Através Dessa história Toda Do Passinho Que começou Na comunidade Na verdade É um gancho Que eu usei A Batalha do Passinho Pra chegar Em documentário Porque eu sou fã zoca De documentários Eu achei bacana Essa sua ideia Partiu de ti Essa ideia De dez anos depois Não, então A Maria do Rosário Que é uma jornalista Ela estava escrevendo um livro Sobre os dez anos Do filme Cidade de Deus Ela falou com o Kavi E o Kavi me chamou Foi uma ideia Meio conjunta Eu acho Muito legal Porque Um desses personagens Que fez Cidade de Deus Ele fala Dessa história Que dá um tilt Na cabeça Que você Que ele gostou De não ser ele E essa história Que, por exemplo O nosso cinema brasileiro Ele não é nem um pouco Paternalista O Fernando Meirelles Desculpa Eu não estou falando Mal do cara Mas mais uma vez Eu vou usar Ariano Suassuna Que eu amo De paixão Eu não estou falando mal Mas eu acho Que faltou um pouco De cuidado E essa humanização Espero que tenha Batido na cabeça do cara Dez anos depois Porque eu acho Que foi uma falta De preparo Eu acho que ele Se emocionou demais Com o fato De querer mostrar Uma realidade Que ele não tinha Até então Nenhum Brasil sabia Sacou? E deu um boom Mas ele esqueceu Que aquela pessoa O personagem Era um ser humano E que ele tinha Muitos problemas Então eu acho Que espero Que esse cara Ele possa rever E não fazer mais Essa tica Que ele fez Eu acho De fato Eu acho Que foi Uma mancada Muito grande Para um cineasta Tão grande Assim É isso Eu não tenho Nenhuma pergunta A te dizer Nem a falar Mas como aqui Várias perguntas Foram mais Um relato Mais uma história De vida Eis aqui a minha Que cara Eu me sinto Uma pessoa privilegiada Eu não sou De comunidade Eu não sou E eu acho Que por Deus não dá Asas a cobra E eu não teria Não teria Nenhum Eu não teria Condição Psíquica De passar O que a metade Passa Eu não Não teria Porque deve ser Uma realidade Muito dura Sabe, nego Mas só que Somos todos Somos todos Irmãos E eu acho Que isso Faltou No Fernando Meirelles De sacar Essa história That's it Gente Nosso tempo Está muito curto A gente não queria Que acabasse nunca Mas ainda temos Três pessoas Para perguntar Que é a Carla O Ludi Tem mais uma pessoa Que tinha se inscrito Que eu não estou vendo Não Você foi depois Foi o Fábio ali Desculpa Porque eu tinha Número limitado Você se inscreveu Depois Então assim Por favor Os três Farão uma pergunta Objetivamente Perguntas curtas E o Luciano Vai responder Três perguntas Curtas Para o Luciano Finalizar Ok Desculpa Quem não pôde Perguntar Mas eu tive Número máximo De inscritos Então eu tenho Então eu tenho A Carla O Fábio E o Ludi Para fazer a pergunta Carla Você Depois o Fábio Vou tentar ser objetivo Também na resposta Eu te dou aqui Então Carla Belfort Sou eu E assim Eu vi o Cidade de Deus Achei que o Cidade de Deus Foi um filme Na época que eu vi Achei um filme incrível Devo dizer Que eu achei um filme incrível É uma pergunta Que eu vou fazer Eu ia falar horas a fio Porque eu adoro Falar horas a fio Mas não falarei E com relação ao caveirão Do Tropa de Elite Na dúvida atire Manoel de Barros A dúvida é para os tolos Então vai ver Que é por isso Que os caras falam Na dúvida atire Porque a dúvida É para os tolos E assim O que eu acho maneiro E queria que você Pudesse falar sobre isso É que para mim A humanidade caminha Para o ser humano Em prol do ser humano De uma vez por todas Nós somos A nossa história O nosso movimento O nosso ciclo Tudo passa por nós E eu percebi Que no 10 anos depois A viagem é essa É o que cada um Trouxe para si E trouxe para o mundo O que sentiu E o que deixou No caminho E se você percebe Que essa linguagem Cinematográfica Como a do baile Que ela é cinema de arquivo Que vocês também São um cinema de arquivo De uma certa forma Se essa linguagem Do humano Do ser humano Contando E sendo protagonista De uma história Em termos de cidade E de mundo Se isso é uma tendência Se as pessoas tendem A trazer para nós O que de fato é nosso Que um dia Que um dia Virou uma grande Cidades Cidades eram mais importantes E agora Nós somos pessoas importantes O que a gente sente O que a gente pensa Vale mais do que outra coisa E enfim Não coitado Nem não coitado Mas que o nosso Meirelles Nos ouça A falar sobre essas coisas Porque acho que vai ser Maneiro para ele Numa linguagem possível E posterior E eu queria saber Se você acha Que a nossa linguagem Cinematográfica Brasileira Tende a chegar Nessa coisa do humano De nós sermos De fato Mais importantes Do que qualquer outra coisa Então muito bom Porque o que me move Bom Até chegar o microfone Lá eu vou fazendo aqui Para poupar o tempo Pois é Parabenizar como todo mundo Não tem como não Parabenizar Muito bacana Meu nome é Fábio Também assim Muito rapidamente Só achar que o Fernando Meirelles Não é o grande culpado Dessa história toda Em todas as profissões Em todos os segmentos Da sociedade As oportunidades Elas são dadas E acho que também Cabe um pouco da gente De aproveitar Ou não Aquele momento É muito pessoal Isso que eu acho Mas eu acho Que ele não é o grande culpado Pode ter dado uns molezinhos Aqui Colar Normal Mas não é o grande culpado A minha questão E a minha pergunta Para você É com relação A questão de conseguir Fazer o documentário Você comentou Sobre a história De ter ido Inclusive para o Fernando E que o Canal Brasil Foi o primeiro caminho Que vocês conseguiram Para ir tocando O início do projeto Primeiro se Por ser Um documentário Falando do Cidade de Deus Que já é Uma história muito conhecida E se isso facilitou E mesmo facilitando Qual foi o caminho Das pedras Além do Canal Brasil De que forma Que vocês caminharam Como você acha Que esse caminho Deve ser traçado Para quem quer fazer Um tipo de trabalho Desse também Ah é Se o Paulo Lins Viu o filme Boa tarde Luciano Parabéns Vou falar muito rápido Muito obrigado Por estar aí Dar um abração No Kavid De novo E a minha pergunta É o seguinte De que forma Você acha agora Vendo tudo isso aí Que você fez No documentário Como um diretor Cinema Que vai trabalhar Com os não-atores Tem que tratar Essa questão Do cachê Como a forma Você já falou Mais ou menos Mas para mim Tipo O cara chega lá Oferece para o moleque Da favela 10 mil Ou porcentagem Na bilheteria Porra Claro que eu vou querer Os 10 mil Lógico Quero aliviar Minha fome Quero aliviar Para mim Eu não sei nem O que é porcentagem Eu nem entendo Essa matemática Então De que forma Você acha assim Que hoje As produções Ou então Algum setor Possa ajudar O artista negro Ou o artista de periferia Até essa semana Estive representando Quebradas Falando sobre isso Isso não é só No cinema não Isso acontece na música E não vou botar O Meirelles Eu não quero satanizar Ninguém Mas também não é Um tadinho Ele Na boa Ele não é um tadinho E foi malandro Todo mundo sabe Como é que é Como é que os eurocêntricos Trata os pretinhos É bem assim Aproveitando Da nossa Sempre ignorância A nossa ignorância Cotidiana Então De que forma A gente pode Mudar Essa Essa Como eu vou usar A palavra Aqui Não é nem Negociação É esse Modus operandi De que Oferece um dinheiro Ou uma porcentagem Se o cara nem sabe O que é isso Tranquilo? É isso Então vamos lá Em relação A linguagem Eu acho que O que me move Eu acho que A minha Acho que A minha cerne Mesmo como artista É falar do ser humano Eu acho que Eu acho que É a melhor saída É a melhor linguagem Não sei se é a única Eu acho que é uma das Que a gente tem no Brasil Falando do cinema específico Tem diretores Que eu Enfim Que eu admiro muito Que eu acho que traz isso Para o cinema brasileiro E que eu acho super interessante Que é o Carinha Nun O Beto Bram Também São diretores que Conseguem trazer isso Como linguagem E eu acho que Se a gente fizer isso A gente vai ter Uma qualidade Absurda No cinema brasileiro Mas infelizmente Eu acho que Não é a linguagem específica Eu acho que É uma das linguagens E esse é o caminho Que eu vou seguir Tomara que eu continue E possa falar De muitos seres humanos Para que a gente Possa ser universal Para o mundo inteiro Porque é impressionante O poder do cinema no mundo Eu não tinha noção Quando eu fiz O meu primeiro curta Porque eu fui no Japão Eu me comuniquei Com a japonesa Sem falar Através de cinema Eu falei Cara, é Eu faço cinema Para me comunicar Eu estou na minha casa Eu prefiro ver o mundo assim Como a gente falou Um filme do Irã Eu entendo o Irã Porque ele é uma matéria Eu acho que a poesia Quando ela é bem feita Porque o cinema Está do lado da poesia Eu acho Eu acho que toca mais Eu acho que tem mais identificação Então eu acho Que é a nível mundial Se a gente for falar Do ser humano A gente vai ter Até um mundo melhor Eu acho Eu acredito nisso Tem essa utopia A segunda pergunta É como que a gente fez Cara, Kavi Kavi Eu acho que o nome é esse Kavi é Eu sou fã dele O cara é prático O cara é um realizador Ele é atleta Então assim Ele era judoca Então ele tem uma coisa No dia a dia dele De fazer muita coisa De ser super disciplinado E eu acho que ele é o pivô Desse filme Está acontecendo mesmo O que aconteceu foi isso A gente foi no Fernando Meirelles Na Rapidinho O Fernando gostou do projeto Passou um e-mail Para o Canal Brasil Falando da gente O Canal Brasil recebeu A gente numa reunião Entrou com 50 mil reais Aí o Kavi fez festa Conseguiu 3 mil Depois o Kavi fez Alguma coisa na internet Conseguiu É Entendeu Parceiros Aí conheceu um dono De uma produtora Que entrou com mais 30 mil Aí foi A gente foi buscando Agora o nome A gente achou Que ia ajudar a gente Também Mas isso foi um equívoco A gente vai falar De um filme Que foi um sucesso A gente vai conseguir Grana rápido Mentira É A gente começou Filmando com pouco Devendo equipe Devendo o que for A gente deu cachê Para todos os atores Porque se tratavam de atores A gente estava trabalhando Com pessoas que deixavam Às vezes de estar gravando Ou fazendo alguma coisa E a gente achou Que tinha que dar um cachê Um cachê simbólico Por entrevista Mas a gente resolveu pagar Com essa grana Que o Canal Brasil deu E tal Mas é isso Ele foi realizado por isso Parcerias E aí no final Foi legal Que ele falou Da finalização No final A gente ganhou O edital 200 mil reais Foi da Secretaria de Cultura Que aí a gente investiu Aí a gente ganhou O salário A gente graças a Deus Porque a gente é de cinema independente Ganhar a cachê é luxo A gente ganhou o salário A gente investiu Na finalização A gente quis investir Ter um filme De boa qualidade Porque Infelizmente é isso Qualidade Às vezes Ela tem esse laço Da dependência Da grana Então foi assim Que a gente fez o filme E a gente vê Que o filme tem Uma carreira Tem uma busca internacional Muito grande A gente está recebendo Muitos convites Alemanha Miami Assim O mundo inteiro Vê esse filme E quer saber Onde estão esses atores Então vamos ver O filme está nascendo Vamos ver o que vai dar E a gente fez um trabalho Com alguns atores também Eles são sócios A gente vai Dividir porcentagem Com alguns atores Do que a gente vender Foi uma ideia Que a gente teve no início E a gente acha Que ia dar certo E eles também Toparam Então Eu acho que é por aí Eu acho que é transparência Eu acho que é isso Se você tiver um projeto Que tem grana Se você for trabalhar Com atores Ou da favela Ou não da favela Ou pobre Ou rico Ou o que for Tem que ser transparente Eu acho Tem que chegar E falar A gente vai fazer um filme Com você A gente tem 5 milhões No orçamento Cobre o teu cachê aí E não é isso que acontece As pessoas geralmente Não falam Eu sei porque eu sou ator Entendeu Aí eu cobro 2 mil E o cara está ganhando 30 Porque o cara fez uma novela Então assim Rola mesmo É muito louco A coisa de cachê Para os atores no Brasil Então eu acho que Falta transparência Dos artistas Transparência das produtoras Eu acho que tem que ser tratado assim Primeiro que Principalmente quando é ator O cara que vai Contar a tua história É o cara que vai botar a cara Como eles falam Entendeu Então eu acho que tem que ter Transparência E esse cuidado Pessoal e humano Porque não é fácil Você trabalhar com sucesso Falta transparência Acho que eu consegui Falta isso Obrigado a vocês Obrigado a vocês Vocês superaram a minha expectativa É muito bom Estar aqui podendo conversar com vocês Porque Como eu falei É um dos primeiros debates E vocês me alimentaram Para algumas respostas Que se Deus quiser Eu vou poder falar para o mundo Obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto